Também conosco o JVS NET, a internet de qualidade aqui na cidade de Carneirinho. Olha o Iguinho, bateu pro gol! Gol! Esse é o camisa número 7, é o Marquinhos. Olha o chute pro gol! Olha a batida! Gol! Turma Can Can, mudou. Quem? Mudou Ibirá. Saiu o número 4, o Tico, pra entrada do número 7, Iguinho. Olha o gol do Toninho! Gol! Não tem que dizer isso, hein? A hora que o Iguinho entrar, olha o gol! Gol! Vamos lá, vamos pra cobrança. Autorizou o árbitro. Vem o Leandro pra bola, lentamente. Correu, bateu e o gol! 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 O gol pra equipe de Ibirá, cresce na partida 3x2. Vamos chegando a 4 minutos. Toninho. Faz o passe, olha o gol do Iguinho! Gol! Facebook, vamos Ibirá. Henrique, o melhor de Ibirá, tá dizendo. Olha o gol do Iguinho! Gol! Reposição de bola pra equipe de Carneirinho. Muito obrigado a todos participando. Várias pessoas acompanhando a Dilson Teobaldo. Olha o Iguinho! Gol! Artilharia e fez um golaço aqui nesta noite, Valdinei. Olha a pressão da equipe de Ibirá, vai tentando pra diminuir. Iguinho! Gol! Será que vem jogada ensaiada na bola o Tiaguinho? Autorizou, passou da bola o Tiaguinho, Gabriel. Com o Iguinho! Gol!